Meu filho, eu fico pensando O que será de você? O tempo passa, eu já estou velho Eu sei que é difícil entender Meu filho, eu fiz o que pude Pra não deixar você numa cadeira de rodas Você me entende, meu filho Foi Deus meu refúgio e ansio Lutei pra trazer você de volta